Olá, amante do terror. Hoje eu vou lhes apresentar uma criatura que já havia sido pedida há muito tempo. Sky Tentacles. Vários tentáculos que aparecem no céu esporadicamente, mas cada uma de suas aparições deixam sequelas. Sky Tentacles. Está um dia chuvoso, tempestuoso. Pessoas correm pelas ruas para se proteger da chuva. Relâmpagos caem sem parar. Geralmente esses trovões passam desapercebidos por muitos, porque muitos deles caem todas as vezes em que acontece uma tempestade. Mas também há muitas pessoas que temem os trovões, porque eles podem ter algum significado. Já reparou como crianças e animais geralmente têm muito mais medo dos trovões? Não é coincidência dizerem que eles são muito mais sensitivos a coisas sobrenaturais, como espíritos ou coisas do tipo. Então talvez não seja apenas o barulho, mas sim algo... diferente. Como assim algo diferente? Deixe-me dizer que muitas pessoas, muitas delas crianças, já viram algo no céu no meio dos trovões. Para ser mais específico, elas viram algo como se fossem tentáculos ou muitas patas de inseto saindo no meio das nuvens. E logo depois uma pessoa mais velha ou doente simplesmente desaparecia ou morria. Mas isso foi tão rápido e repentino que elas não conseguiram ver mais que isso. Diziam que os adultos que viam eram loucos e que as crianças tinham a imaginação fértil. Basicamente ninguém acreditava nos tais tentáculos que saiam no céu em meus trovões. Só que isso mudou quando começou a haver alguns padrões. Muitas pessoas falando sobre a mesma coisa. E era sempre uma tempestade onde havia muitos trovões. Alguns deles eram até roxos. Mas ainda não era o suficiente para convencer a todo mundo. Até que várias pessoas se juntaram em uma tempestade. E se prepararam para tirar uma foto quando os raios púrpuros acontecessem. E aconteceram. Algumas câmeras não captaram nada. Já outras captaram isso aqui. Essa criatura é chamada de Sky Tentacles. Ou Tentáculos do Céu. Vários tentáculos negros que saem de uma misteriosa fenda no céu. Como não dá para ver o corpo inteiro dessa criatura. Nem saber o quão longe ela está. E tampouco comparar ela ao tamanho de uma outra coisa. Então não temos como saber com clareza o seu tamanho. Mas dizem que pode ser uma das maiores coisas no universo Trevor Henderson. Sky Tentacles é um dos titãs. E por sinal. Pode ser um dos piores. Porque ele tem o poder de abrir diretamente uma fenda no céu. coberta por raios roxos que permitem que ele entre em contato com essa dimensão. E é claro. Tem uma série de poderes. Qual o seu objetivo? Bom. É basicamente o mesmo de todos os outros titãs. Ou pelo menos o da maioria. Que é levar os humanos dignos ao céu. E os indignos a sua destruição total. E eles geralmente os destroem. Causando terremotos e tsunamis. Só que eles fazem isso de uma maneira precisa. Para que os inocentes não sofram também. Como? Não sei. Só sei que eles sabem o modo de fazer com que a natureza fique aos seus favores. Por que eu digo que ele pode ser um dos piores? Porque além de muito misterioso. Ele é poderoso. E não apenas pela sua capacidade de destruição em massa. Nem pelo seu tamanho. Mas sim pelas suas capacidades sobrenaturais. Como podemos ver. Sky Tentacles é capaz de abrir portais entre dimensões. Fato. E sim. Os titãs na maioria são de outra dimensão. Porém. Eles só podem vir e voltar caso seu criador mande. Pelo menos é o que eu acho que seja. Já que não é muito nos falado sobre a ida e volta dos titãs à terra. Já Sky Tentacles tem o privilégio de poder abrir fendas dimensionais em qualquer lugar do céu. Disfarçando de tempestade. E você reparou como ele some em um piscar de olhos? Ao contrário dos outros titãs. Então. Algo me diz que Sky Tentacles não é apenas grande. Mas também veloz. Muito veloz. Tão rápido quanto os raios. Pois os seus alvos desaparecem e morrem tão rápido quanto. Mas também pode não ser velocidade. E sim teleporte. Mas isso não tem como confirmar. Então aposto minhas fichas na velocidade. Sky Tentacles também pode conjurar raios e trovões. O que ajuda na percepção de ser apenas uma tempestade. Mas na verdade. É só um disfarce. Pois como os outros titãs. Humanos também não conseguem vê-lo. Apenas aqueles que tem uma forte ligação com o sobrenatural. Crianças. Ou animais. A única forma de provar a sua existência. É por fotos. Esses trovões não servem apenas para disfarce. Eles também são armas muito poderosas. Você lembra dos humanos indignos? E lembra de como os titãs geralmente os destroem? Pois bem. Lembre dos humanos. E esqueça como os titãs destroem. Porque Sky Tentacles faz isso de uma forma bem diferente. Como dito. Os trovões não servem apenas para disfarce. Eles servem também para cair na cabeça. Ou no local próximo em que esses humanos estão. Basicamente. Esse titã consegue conjurar e manipular trovões. Tanto para disfarce. Quanto para atacar. Então ele não é apenas um simples titã. Ele é praticamente uma força da natureza. Que conjura trovões. Sky Tentacles. Assim como os outros titãs. É uma força criada pela divindade suprema de todo o universo. Com um único e simples propósito. O tão temido fim dos tempos. Um evento totalmente teórico. Onde todos os titãs vão vir de uma vez. Causar o fim da humanidade. E depois serem exterminados pelo seu criador. Dando início a um novo ano zero. Um novo começo. Semelhante ao dilúvio. Só que mais radical. Não existe uma forma de matá-los. Pois eles só vão morrer quando chegar a hora. E atualmente os humanos dignos que estão no fim da vida. Vão para o lugar melhor. Mas isso não significa que os que não forem arrebatados. Não vão ser levados para o paraíso. Não, não. Eles apenas são os sortudos que vão presenciar o fim dos tempos. Há uma maneira de sobreviver. Sim, há. Pois em apocalipses. Onde a própria terra não seja destruída. Sempre vai haver uma pequena porcentagem de sobrevivência. Inclusive eu mesmo já fiz um guia de sobrevivência ao fim dos tempos. O card está acima. Mas em conclusão. Sky Tentacles é quase a mesma coisa que os outros titãs. As únicas diferenças. É que ele não se mostra por inteiro. Tem mais poderes sobrenaturais. É responsável de coletar os dignos. E destruir os indignos ao mesmo tempo. E no apocalipse vai ter um papel bem especial. Vai ser o motivo pelo qual a chance de sobrevivência ser bem pequena. Pois ele vai ser um dos últimos titãs nessa terra. E vai ficar por muito tempo procurando sobreviventes. E quando encontrar. Vai demorar menos de um segundo para aniquilá-los. E vai ficar por muito tempo procurando sobrevivência.